Há muito tempo, queria contar a história desse console, que eu aprendi a gostar e respeitar. Pois eu era doido pra ter um Atari, mas quando eu fui no Jumben Leto comprar, ele já estava fora de linha. E o vendedor me empurrou um Master System 2, aquele com Alex Kidd em Miracle World na memória. Aí, mesmo desapontado, fui dar uma chance e deu que Alex Kidd em Miracle World virou meu jogo favorito. Mas isso eu contei muitas vezes em muitos outros vídeos, que devem estar aí na descrição e também nos cards. Mas, se você leu o título do vídeo, já sabe que hoje eu quero contar a biografia do Master System. Conheça o VGDB, Videogame Database, um museu virtual dos videogames, totalmente em português, com informações sobre todos os consoles e seus jogos. Visite o site no www.vgdb.com.br Antes de começar, vou avisar que não vou explicar sobre todos os consoles que, por ventura, eu venha citar no vídeo, pra não sair do foco Master System. No entanto, caso algum console citado seja do interesse de vocês, falem nos comentários. Que eu e a equipe do VGDB.com.br, a maior enciclopédia de videogames do Brasil, vamos atrás e contar a biografia pros seis. E outra coisa, olha que o YouTube tá bugado. Por isso, se inscreva no canal e ativa o sininho aí. Então, vamos lá. Pra contar essa biografia, precisamos voltar lá pro Japão, no ano de 1981. Quando a Sega lança seu primeiro console, o Sega Game 1000, ou como ficou mais conhecido, SG-1000. E seu sucessor, em 1984, o SG-1002. Que basicamente era o mesmo console, mas com uma diferença bem marcante. No SG-1002, os joysticks já eram bem parecidos com o do Master System. E com aquele direcional terrível, como vocês podem ver na imagem. Eu não vou entrar em detalhes desses consoles, pelo menos nesse vídeo. O que posso dizer, é que eram consoles de 8 bits. E que além de serem predecessores do Master System, eles processavam incríveis 16 cores. Aliás, 15 cores e a transparência. Esse era o número de cores possíveis na tela. Que demais, né? Como na época o pessoal tirava leite de pedra. Bom, esses consoles não eram um fracasso total, como muitos dizem. Até porque o mercado de videogames no Japão estava bem no início. Só de não ficar no vermelho, já pode ser considerado bom. E pra falar a verdade, estava bem acima das expectativas. Já que os SG-1000 eram concorrentes dos aparelhos MSX. Que sendo bem simplista, era uma linha de microcomputadores que também eram aparelhos de videogame. E o SG-1000 e principalmente o SG-1002 até se deram bem em relação ao MSX. No entanto, o lançamento e ascensão do Famicom da Nintendo fez a SEGA entender que o SG-1002 não era páreo pra aquele aparelho. E não era mesmo. O console de 8 bits da Nintendo era superior. Além de ter uma biblioteca razoável de jogos, já no seu início. Foi então, que no dia 20 de outubro de 1985, no Japão, ela lançada a primeira versão do Master System. O Mark III. O console que a SEGA acreditava ser o concorrente que estava à altura do Famicom. Esse videogame tinha melhorias gráficas evidentes. Com incríveis 32 cores. O dobro dos SG-1000. Uma curiosidade, é que esse console aceitava tantos SEGA cards, que eram parecidos com uma espécie de cartão de crédito, e cartuchos. E por isso, nos primeiros 8 meses, não foi lançado nenhum jogo em cartucho para o Mark III. Interessante, né? Outra coisa importante a dizer, é que esse console foi o primeiro da SEGA a ser distribuído na Coreia do Sul. Essa é a caixa da versão coreana do Mark III. No entanto, as coisas não aconteceram exatamente como esperado. Para falar a verdade, foi um verdadeiro fiasco. A Nintendo e seu Famicom abocanharam 90% do mercado japonês. Mas a SEGA não poderia deixar todo o investimento que teve com esse console escorrer pelo ralo. E deu uma última cartada. Ao remodelar o Mark III e lançar no mercado norte-americano e europeu. Respectivamente, em 1986 e 1987. Com outro nome e com linhas mais modernas para a época. Rebatizando-o de Master System. Uma coisa que é necessário dizer, é que o Master System ocidental era exatamente igual ao Mark III. Com a carcaça mais moderna. No final de 1987, o Master System é lançado no Japão. E como diz na caixa do aparelho, ele já tinha incorporado o chip FM. Além de naturalmente ser 100% adaptado a todos os acessórios lançados ao console. Tornando o Master System japonês único. Realmente fazendo jus ao nome. Sistema Mestre. Na Coreia do Sul, o Master System recebeu outro nome. Game Boy. Só que em matéria de vendas. Infelizmente, o aparelho não alcançou o sucesso planejado. Para vocês terem uma ideia. Em 1988, foram vendidas cerca de 800 mil unidades. Somando Master System e Mark III. Contra 6 milhões de Famicons no Japão. O que fez a SEGA apressar o lançamento do seu novo console. O Mega Drive. Que foi lançado nesse mesmo ano. Em 1988. Com isso, o Master System ficou meio de lado por parte da SEGA. E para piorar, o tornou concorrente dentro da própria empresa. Pois, por alguns anos, a SEGA fabricou e comercializou os dois aparelhos ao mesmo tempo. Agora, eu vou contar a trajetória do Master System nos Estados Unidos, na Europa. E depois, contar algumas coisas interessantes do console. Mas aí você me pergunta. E o Master System no Brasil? Isso merece um vídeo solo. Que já está sendo preparado. Então, vamos lá. O Master System nos Estados Unidos. A SEGA, em abril de 1986, abria um braço de marketing nos Estados Unidos. Para tentar comercializar o Master System. Na SES. A Consumer Electronics Show de verão. E essa tarefa caberia a três pessoas. Bruce Lorry, Bob Harris e Walter Thompson. Esse último, responsável por gerir um orçamento de 9 milhões de dólares. Para tentar emplacar o Master System naquele país. Nesse evento, conseguiram vender alguns jogos. Através de pequenos distribuidores e empresas terceirizadas. No entanto, a marca não era reconhecida. E aconteceu uma coisa engraçada. A maioria das pessoas confundiam a SEGA com outra empresa famosa da época. Chamada Saga Foods. Que era uma empresa de alimentos. E muitos chegaram a perguntar. Por que uma empresa de comida estaria num stand numa feira de eletrônicos? No entanto, a feira foi positiva. Pois trouxe contatos à recém-chegada SEGA nos Estados Unidos. E, em setembro de 1986, lançaram o Master System naquele país. Mas, ele só viria as prateleiras em outubro. Em duas versões. Uma, chamada SEGA Base System. Que era o console e um controle. Depois lançaram um Base System com dois controles. E ambos custavam 139 dólares. E outra versão, chamada SEGA Master System. Que vinha com o segundo controle e a pistola Light Phaser. Aquela idêntica ao anime Zillion. E custava 149 dólares. Esse segundo kit se tornou mais popular. Fazendo com que o nome SEGA Base System nunca mais fosse usado. Na época, a Nintendo tinha 90% do mercado de videogames também dos norte-americanos. Pois, já era vendido em lojas como a Sears e a Toy R Us. O que dava muita visibilidade à marca. E, na época, Donkey Kong era o segundo arcade de maior sucesso. Perdendo apenas para Pac-Man. A SEGA viria a dominar o território dos fliperamas apenas meses depois. Quer dizer, todos os fatores iam contra o Master System naquela época. Na SES de inverno. Os estandes da Nintendo e da SEGA eram vizinhos. A SEGA lançava seus óculos 3D. O que trouxe uma curiosidade muito grande para a feira. No entanto, o Master System vendia 100 mil unidades. Enquanto o NES vendia 2 milhões. Asegurando, em 1986, 93% do mercado norte-americano à Nintendo. Para tentar aumentar sua participação. E querendo investir menos na comercialização do Master System. A SEGA, através do seu CEO, Hayao Nakayama. Tenta fazer parcerias com empresas locais. Para a comercialização do Master System. E assim foi. Nos Estados Unidos, a Tonka. No Canadá, a Irving Toy. No Brasil, a Tectoy. Na Coreia, a Samsung. Entre outras empresas. Isso desagradou Bruce Lorry. Que saiu da empresa. E que um tempo depois, foi contratado pela Nintendo da Europa. A Tonka, empresa responsável pela distribuição do Master System nos Estados Unidos. investiu 30 milhões de dólares. E conseguiu, até certo ponto, aumentar as vendas do aparelho. Em mais de 20% do que era esperado. Entre julho e dezembro de 1987. Conseguindo até que o Master System fosse vendido na Toy R Us. Uma das lojas de brinquedos mais famosas dos Estados Unidos. E que era a exclusividade da Nintendo. As imagens que aparecem na tela, são de artigos e panfletos que a Tonka fazia para promover o Master System. Só que mesmo assim, em dois anos, o console não chegou a um milhão de unidades vendidas. A Tonka até compra uma empresa para fabricar jogos exclusivos. A Parker Brothers. Mas o contrato com a SEGA, acaba em 1989. Não sendo renovado. E o desinteresse da SEGA no Master System, era visível. Que já investia tudo no Gênesis. Que estava recém lançado. Inclusive, um slogan divulgado pela SEGA, da revista EGM. De outubro de 1991. Na sua edição 27, na página 61 e 62. Dizia, a SEGA faz tudo isso. Destacava o Gênesis, o Game Gear. Dando menos atenção ao Master System 2. Que era lançado para baratear os custos de produção. Eliminando vários recursos presentes no aparelho original. Em 1990, o Master System minguava nos Estados Unidos. E chegou a custar menos de 50 dólares. Como mostra no cartaz promocional da época. Até que em 1991, as vendas não eram nem mais contabilizadas. E parou de ser fabricado por lá. Na América do Norte, a história do Master System não foi gloriosa. Mas em outras partes do mundo, foi diferente. Como veremos a seguir. O Master System na Europa. Pouco falamos da Europa, quando o assunto é videogame. E isso é muito interessante. Pois por mil motivos, tudo aconteceu bem diferente por lá. Eu tenho certeza que depois que eu terminar de contar a história do Master System no velho continente, você irá procurar a história de outros consoles que chegaram por lá. Na Europa, o continente era diferente em relação a jogos eletrônicos. A grande maioria das pessoas jogava através de computadores domésticos. Como o GX Spectrum e o Commodore 64. Os consoles, como Atari e Odyssey, haviam sido quase abandonados nos anos 80. Deixando uma grande lacuna que a SEGA queria preencher. O Master System chegou na Europa pela Alemanha. E possivelmente também na Holanda, em outubro de 1986. Por uma empresa chamada Ariola Soft. Que é uma desenvolvedora e distribuidora de jogos da Alemanha. Ela distribuiu o Master System na Alemanha até 1988. Quando essa função passou a ser exclusiva da Virgin. Ariola Soft também iniciou a distribuição no Reino Unido. Mas em razão dos atrasos, a Mastertronic assumiu a distribuição. Essa empresa era uma distribuidora e editora de jogos eletrônicos do Reino Unido. Talvez você não saiba muito dessa empresa. Mas graças a ela, o Master System ganhou popularidade em todo o Reino Unido. E em grande parte da Europa. Tanto que foi comprada pela Virgin anos mais tarde. Isso fica evidente na revista SEGA Power nº 13. De dezembro de 1990. Na página 4. Que diz, me faça um favor, me conecte a um SEGA. Com o logo da Virgin logo abaixo. Essa empresa distribuiu Master System, Mega Drive e Game Gear. Além do Reino Unido, na França, Holanda e Alemanha. E olha só os nomes que ela teve. Primeiro, Mastertronic. Depois, Virgin Mastertronic. Pelos grandes lucros que ela estava obtendo. A SEGA resolve comprar a empresa. Dividindo a Virgin em dois segmentos. A Virgin Interactive e a Virgin Games. Que anos mais tarde se tornou, acredite, a SEGA Europa. A grande diferença é que na Europa. Como aqui no Brasil mais ou menos foi assim também. Todas essas empresas investiram mais no console de 8-bit. E isso fica claro na Computer em Videogames do Reino Unido nº 122 de janeiro de 1992. Que tem um mega pôster na página 59. E diferente dos Estados Unidos que dava destaque ao Genesis. Nesse pôster, o Master System que recebe destaque. O Master System foi apresentado na Europa pela primeira vez numa feira chamada Personal Computer World Show. Do Reino Unido em 1987. Com o valor de 99,95 libras. Como mostra na Computer em Videogames do Reino Unido de setembro de 1987. Na sua edição nº 71 na página 73. Mesmo com as vendas do Master System sendo boas na Europa. Vou dar um exemplo pra vocês. A Mastertronic faturava cerca de 5 milhões de libras por ano. Nem o Master System, nem o NES poderiam derrubar os aparelhos dominantes no Reino Unido. Em meados de 1988. Essas empresas viram o Reino Unido continuar a ser liderado pela linha GX Spectrum. Com o Commodore 64 em segundo. E o Amstrad CPC em terceiro. Histórias semelhantes aconteciam na França, na Alemanha. Pra vocês terem uma ideia. 40% do mercado da Espanha era do MSX. Sendo o segundo maior mercado do aparelho. Perdendo apenas para o Japão. Mas tudo começaria a mudar em meados de 1988. Quando a Virgin Mastertronic começou a investir na divulgação e logística do Master System em quase toda a Europa. Esse pôster é um bom exemplo de como era vinculado a exaustão nas revistas especializadas da França. Sempre é possível ver o logo da Virgin em todo o material. Nesse outro pôster da Espanha mostra o mesmo slogan do Reino Unido. Com as versões vendidas do aparelho. Além de exaltar a SEGA como líder nos arcades. Aliás, os jogos de fliperama eram muito atrativos para os europeus. Além de utilizar personalidades para a divulgação da marca e do aparelho. Um bom exemplo é na Itália que utilizava jogadores de futebol em suas campanhas publicitárias. Como Roberto Mantini e Walter Zenga. E levando em consideração que a Copa do Mundo de futebol de 1990 seria na Itália. Como mostra essas imagens. No Reino Unido a estratégia foi outra. Utilizar um personagem muito famoso por lá. O Judy Dredd. Aqui conhecido como o Juiz. Nesse quadrinho ao fundo mostra o merchan do Master System 2 europeu. Isso começou a fazer com que os europeus começassem a gostar do aparelho de 8 bits da SEGA. Até outubro de 1989. Só no Reino Unido haviam vendido 100 mil unidades do SEGA Master System. A tacada final para o sucesso do Master System na Europa. Se deu quando a Virgin Master Tronic decidiu diminuir seus lucros. E reduzir o valor do aparelho. Como mostra nesses anúncios das revistas Ace e Computer em Videogames. Do final de 1988 e início de 1989. E ainda reduziram mais em 1991. Como mostra outra Computer em Videogames. Lembrando que todas as edições dessas revistas estarão à disposição na íntegra na descrição do vídeo. Além de fazer contratos de distribuição em milhares de pontos de venda. Como por exemplo na Comet, Menzies, Dixons, Toy R Us, Walworths, Hanley e Virgin Mega Stores. Totalizando mais de 1.200 pontos de venda só no Reino Unido. No final de 1990. Mais de 690 mil Master System tinham sido vendidos na Europa. No ano seguinte. Mais de 1.745.000 Master System. O Master System 2 também foi lançado na Europa. Meses depois de ser lançado nos Estados Unidos. Mas com uma coloração mais escura. No fundo aparece alguns materiais promocionais do Master System 2. Em vários locais da Europa. O console foi fabricado até 1996. Quando a Sega se concentrou na fabricação do Sega Saturn. A produção do Mega Drive continuou por mais uns meses ainda. É difícil avaliar o sucesso do Master System na Europa. O que se pode dizer é que ele venceu o Nez em alguns mercados importantes. Mas isso ocorreu pois a Nintendo apresentava alguns problemas de logística naquele continente. Isso foi um ponto positivo para a Sega. Com a ideia de representantes autorizados locais. O sucesso do Master System na Europa. Se deu principalmente pela Virgin Mastertronic. Que investiu corretamente no console. Fazendo algo bem semelhante. O que a Tectoy fez aqui no Brasil. Antes do console ser oficialmente lançado. Publicou um artigo na Computer em Videogames. De outubro de 1986. Com o título. Boato Quente. Dizendo maravilhas do Master System. Na Popular Computer Weekly. De outubro de 1986. Estampava na capa. Consoles de games. Ameaça dos micro 8 bits. E logo abaixo uma foto do Master System. Em outro semanal. O Bang Weekly. Também de outubro de 1986. Mostrava um artigo com o título. Console. Voltou. A Happy Computer da Alemanha. De 1986. Dava duas páginas. Aos jogos de Master System. E seus acessórios. A VideoDiot. Da Itália. De novembro de 1986. Estampava um novo console. Com um mega divertimento. Em duas páginas. A Computer em Videogames. Em praticamente todas as edições. Desde o final de 1986. E o final de 1987. Tinha algo a respeito do Master System. Na França. A revista Arcade. Número 1. De outubro de 1987. Dava duas páginas. Só para o Master. Aliás. A história do Master System. Através das revistas publicadas. Na Europa. Dava um vídeo enorme. Aliás. Eu até posso fazer esse vídeo. Só com as revistas. Dependendo do que vocês dizem aí nos comentários. Como falei para vocês. O Master System no Brasil. Vai ficar para outro vídeo. Vou concluir dizendo que a história da terceira geração de videogames. Sem a menor dúvida. O Master System ocupa um segundo lugar. Bem distante. Estando bem atrás do NES. Mas isso em relação às vendas gerais. E a quantidade de jogos lançados. O tempo mostrou. O quanto o Master System é personagem de destaque. E não coadjuvante de toda essa biografia. Para vocês terem uma ideia. Eu não contei um quinto. Do que eu e a equipe do VGDB. Conseguimos apurar do console de 8-bit da SEGA. As imagens que estão passando. São de uma parte do material apurado. Em relação ao Master System. Que não foi utilizado nesse vídeo. A história desse console. Principalmente na Europa. É riquíssima. E como disse. Podemos até fazer outro vídeo. Mas precisamos do feedback de vocês. Comentando, compartilhando e avaliando esse vídeo. Afinal a pesquisa para a realização desse vídeo. Foi enorme. Outra coisa. Esse vídeo. Só foi possível. Graças a colaboração do site. VGDB.com.br A maior enciclopédia virtual de videogames. E novamente. Ao Mikael XBR. O arqueólogo do VGDB. E um agradecimento especial. Ao Jorge Miyashi. Obrigado a todos que viram o vídeo até aqui. E até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.